Por exemplo, eu tenho pensado... Eu sempre começo fazendo minhas músicas pensando no acorde. Eu sempre gostei muito de mudança de acordes. Então às vezes eu vou pegar uma música e começo a fazer os acordes. E eu não sei de onde isso está vindo. Foi muito do momento. Eu peguei meu violão, comecei a tocar e acho que é uma coisa que é puxada muito pela posição. Eu tenho alguma posição aqui nos meus dedos que eu quero fazer e aí eu levo a música para esse lado. E quando eu começo a tocar esses acordes, começam a vir situações na minha cabeça. É como se fosse um sonho, porque você não sabe o que é. Você está visualizando alguma coisa, mas existe algo meio obtuso sobre a coisa, sobre a experiência em si. É como se fosse um pouco inapreensível. Existe essa situação, existem esses personagens. Você pode quase ver eles, mas como ainda é muito embrionário, não dá. Porque é uma coisa meio atmosférica. Você está criando uma atmosfera e com isso vem situações e diálogos e falas e sentimentos e tal que com o tempo eles vão assentando. Porque nesse momento é como se eu tivesse acabado de levantar uma poeira. Eu joguei esses dois acordes. Eu toco esse. É como se eu estivesse levantando várias partículas. E aí tem todo esse mundo de ideias que eu posso escolher elas. E algumas delas vão vir até inconscientemente. Como essa própria escolha dos acordes que eu só fiz. E aí as coisas vão com o tempo se assentando. E aí você começa a entender mais as ideias e o que elas querem dizer para você, claro. Porque essas coisas variam muito. Eu estou há uns dez anos, desde que a Mel nasceu, eu sempre fiquei experimentando sons com ela. Tipo, eu fazia uns sons que ela ia achar esquisitos, entendeu? Só que hoje em dia ela acostumou com tudo, assim. Aí ela tem pensado em formas diferentes de interessar a Mel, assim. Porque ela é um cachorro meio apático. E é aquele momento, sabe, quando o cachorro levanta assim a orelha? É esse momento que eu quero dar Mel agora. E da última vez isso funcionou. Talvez não funcione, eu vou usar o megafone. Mel! Mel! Deu. Mel! 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 Não gostou não. Mel! 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 Ela tem 10 anos, por favor. Tem 10 anos. Muito bem. Então uma coisa que eu gosto de você também é que é parabenizá-la por nenhum motivo. Ela não gosta disso, eu acho. Muito bem. Muito bem. Vai captar meu rosto? Eu só toquei essa música duas vezes. Eu mostrei para o pessoal. E acho que entra naquilo que eu estava falando para você. Eu não sei do que essa música fala. Mas quando eu fiz ela, eu fiquei muito emocionado. Porque pareceu a mesma coisa que eu estava falando. É como se eu estivesse presenciando alguma coisa que eu não possa interferir nela. E ela é meio triste, mas tem uma certa beleza também. Mas tem uma violência na letra que eu não sei de onde vem. Mas é uma coisa meio perversa. E é isso. Eu me senti um pouco como uma câmera. Captando o momento. E com todos os questionamentos que vêm com a câmera. Que é de interferir ou não nas coisas. De dizer alguma coisa ou não. Sabe? Enfim. Cultura é uma palavra tão mesquinha. Coberto encoste na minha pele. Sinta as minhas próteses. Antes, um formigueiro dormia no meu coração. Não se esquente no fogo do vizinho. Eu e você somos melhores que isso. Você sabe. Pele de seda. O corpo perfeito. Eu quero ter um corpo perfeito. Um corpo perfeito. Olhos azuis como piscinas vazias. Azuis e vazias. Azuis e vazias. Me mostre o seu feliz. Eu quero saber o que tem por baixo dessas calças. Só me mostre quando eu implorar. Eu nunca mais vou implorar. Uma vida sem ódio. Ódulos musculares. Um gosto de morte. Um gosto de nascer do sol. 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 Amando você com meu todo, com todo, com todo meu coraçãozinho Você e suas linhas apertadas Você Cultura é uma palavra tão mesquinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL